Música Peixes, bem vindos, vamos saber o que que tá acontecendo com você agora no presente Onde estão seus pensamentos no seu passado ou como seu passado vem reverberando na tua vida agora E como será seu futuro bem próximo? Já destruzem os braços, as pernas e afins Deixem a gratidão de vocês aqui nos comentários passado, ó Aqui nos comentários com a sequência Grabovoi 520 Que é pra ganho de dinheiro inesperado, pra fartura, pra abundância A energia tá muito boa, muito propícia pra ganhos essa semana, tá? 520, que a sequência Grabovoi Ó, no passado, as de paus No presente, 5 de paus Eita No futuro, as de copas Esse passado que você tá lembrando não é um passado muito distante não, sabia? Não, não é um passado, é porque essa runa que eu peguei sem querer porque eu já tinha pego ela Então eu não aprofundei Não é um passado muito distante não Você tá pensando, você tá lembrando, sabe de quê? De uma ação que você teve De um início de algo, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso Seja de trabalho, seja de investimento, profissão, sabe? Em que você foi em busca de algo sólido pra você É um amor, eu quero um mozão pra vida toda, é um trabalho Eu quero minha estabilidade profissional Eu quero ganhar o meu dinheiro, sustentar a minha família O que você tá se lembrando é disso E é início É uma ação que você fez Querendo com o intuito de atrair a prosperidade Afinal de contas, né? É isso que a gente quer A prosperidade, a saúde, o amor A união, a paz Não é? Bom, você tá se lembrando disso Mas não é, isso aqui não é muito passado não Porque o seu presente Esse passado tá reverberando o seu presente Essa ação você achou que era um presépio E uma coisa não saiu como você gostaria Ou várias coisas Se tornou apresentada Mas eu vou te explicar o que que tá acontecendo com você agora No presente, meu amor Cinco de pau Você tá tendo conflito Com essa escolha, com essa ação que você fez aqui Você tá conflitando com pessoa ou com pessoas Sabe? Parecendo que o mundo tá contra você Se for no trabalho, são colegas de trabalho Vocês em disputa Competição Pessoas malicentes Maliciosas falando Aqui se for no relacionamento Tá tendo isso aí no relacionamento Vocês discutindo Vocês brigando Vocês se enfrentando Tá na hora de bater o joelho no chão Orar Fazer o evangelho no lar Tomar um banho com a ruda e sal grosso Pra afastar as energias negativas E não adianta Tem que orar e tem que agir Tá? Não é só esperar que o universo faça Você tem que entrar em ação Pra isso aqui Não permanecer assim Isso aqui foi ruim Que você fez no passado? Não Não foi ruim Porém Isso aqui Essa escolha foi muito boa Isso aqui Não dá certo Não sei se vai dar certo, tá? Pra saber Só na consulta particular Mas se não der certo Foi porque era pra te preparar Pra algo muito maior Você entende isso? Escreva aqui Eu sou a prosperidade e gratidão Eu renasço das cinzas Eu sou a fênix Tá? Foi preparação pra isso aqui Depois eu vou contar uma história Pessoal minha Que eu passei Que depois eu vou entender Que foi preparação Foi preparação Pra eu chegar aqui hoje Futuro As de copas Você vai conseguir o que você quer Você vai resolver essa questão Ficando ou não ficando Se afastando Ou resolvendo Da forma que for Vai ser resolvida No futuro É algo novo de novo É uma preparação Isso que tá acontecendo agora Está te preparando Pra o que vem adiante Que é muito melhor Axé Sagitário Meu amor Bem-vindos Vamos saber O que que tá acontecendo com você Passado, presente e futuro, tá? Descruzem os braços As pernas E afins Entendi No passado A imperatriz Deixe a gratidão de vocês Aqui nos comentários No presente O sol Ao universo Coloca a sequência Grabovoi 520 Zero pra atrair o dinheiro A prosperidade A riqueza A fartura A abundância No futuro Os enamorados Cara, suas cartas estão maravilhosas Cara Não importa o que esteja acontecendo na sua vida Sabe? Aqui é jogo de poder É jogo, sabe? Que eu acho que é pra te mexer É pra te sacudir mesmo Pra você entender de uma vez por todas Quem é você No passado O que que você anda se lembrando? A imperatriz Você tá se lembrando Claramente De uma figura materna Pode ser avó Mãe Tia Alguém tão próximo a você Que você tem amor maternal O amor É de mãe Filha Filho Sabe? Ou pode estar se lembrando também Da sua gestação Aqui diz que você é uma pessoa próspera E se você tá Voltando no passado Lembrando de uma pessoa Tá? Que você sentia confiança Que você era acolhida Por essa pessoa É porque você tá precisando De acolhimento agora Sim Né? Porém eu vejo você bem Eu vejo você se resolvendo Em questões Nas questões do presente Sabe? Eu sei que faz falta, gente Faz muita falta Eu sei assim, né? Eu tenho Meu pai é falecido Então eu sei a falta Que faz o pai Minha mãe É viva Graças a Deus Tá encarnada Direitinho Mas O amor que eu tenho Com meu pai Minha mãe é o mesmo Então assim Eu sei No sentido de Não poder ter alguém Alguns, muitos de vocês Estão sentindo falta É da mãe ou do pai Alguém que faleceu E Pode ter certeza Que seus amados Olham por vocês Lá em cima Que é aqui embaixo Que é muito próximo a você Mais do que você pensa Tá bom? No presente Nós temos o sol No presente O sol Vamos lá, cigana Tem alguma Objeção Porque você tá Ou vai realizar algo Ou tá Caiu uma runa aqui Coração Meu amor No presente momento Comemoração Alguns aí vão engravidar Tem bebezinho chegando Ou é neto Ou é neta Ou é filho Ou é filha Tá? Mas tem comemoração Alguma coisa muito boa Tá chegando pra você Meu amor Muito boa Pode ser casamento Pode ser uma formatura Sua formatura Uma conclusão Início de algo Uma redescoberta Se descobrindo Se descobrindo em outros setores Sabe? Aqui é comemoração É plenitude É você realizando algo Contemplando algo Que você queria muito Que você ama Pode ser amor chegando, Carol? Pode Pode também No futuro Os enamorados Pra muitos tem amor chegando Mozão, mozona Mas os enamorados Não entra só como amor Entra como sociedade Entra como duo Entra como parceria Sabe? União O sol também Cara O sol na tua vida Digita aqui embaixo Eu recebo Eu agradeço O sol na minha vida O sol aquece O sol ilumina Sabe? Aqui é união União feliz Seja em qualquer aspecto Tá chegando pra você Pode ser parceria Negociação Emprego Investimento Amor Sabe? Amizade Tem algo muito bom Chegando pra você Nessa semana Tá, meu amor? Nessa semana Hoje é quarta-feira Até quarta-feira que vem Digita aqui Eu recebo O sol Ah, eu já falei, né? Eu recebo o sol Fiquei tão empolgada É o sol O sol Só novidade Só coisa boa pra você Meu amor Você é prosperidade Touro Bem-vindos, amores Vamos saber tudo o que tá acontecendo com você agora O que você tem lembrado do seu passado, ok? Cigana Onde está sua mente no passado? E como pode ser o seu futuro? Que só depende de você, né? Qual a energia presente? Já deixe a gratidão de vocês aqui nos comentários Comentários Passado Seis de copas Que interessante Já deixe a gratidão de vocês aqui nos comentários Com a sequência Grabovoi 520 Que é pra atrair Não é possível, não Essa carta vai sair pra todo mundo, gente A carta do diabo no presente Pra você também 520 Para ganho de dinheiro inesperado E o dinheiro chega, tá? A energia tá muito boa pra fazer uma fezinha Eu já fiz hoje Vou fazer amanhã também 4 de copas Cara, saiu também pro outro signo Caramba Faça a fezinha de vocês com responsabilidade 520 eu recebo esse dinheiro Esse ganho é meu Vem prosperidade Atraindo tudo que é positivo pra você Mas não pode esquecer do lado espiritual Porque no seu passado Você tá se lembrando da sua família Da sua infância Você vem se lembrando constantemente Da sua época mais feliz Também dá pra quem é já adulto Já tem mais idade Tá se lembrando também da época da adolescência Sabe? Dos amigos E familiares E casa de avós Pais Mudanças Mudanças Viagens Segurança Alguns se lembrando de um relacionamento Que tiveram Que foi muito bom Um relacionamento Que era muito recíproco Na verdade O que é que você tá se lembrando? Escreva aqui pra mim nos comentários Aqui no momento presente Aqui Alguns de vocês podem estar se lembrando De quando iniciaram Um relacionamento Com a pessoa atual, tá? Da época que vocês começaram a namorar Alguns Não é pra todo mundo não Porque muitos aqui Chegaram num ponto Do relacionamento Que é difícil E eu vou falar Não é só pra relacionamento aqui não, tá? Aqui tá falando sobre o que você tá fazendo Da sua vida No presente momento Resista às tentações É a carta do diabo Que tá aqui, meu amor Escreva aqui nos comentários Deus me livre E me guarde de todo mal Amém Escreveu? Pois eu digo pra você Deus te livre e te guarda Aqui tá falando Que você tem que superar Superar e outra Cuidado com as suas ações Não é só tentações, não Pra alguns que estão em relacionamento Que estão lembrando do relacionamento Quando começou Que era muito bom, etc Tá passando por um momento horrível No relacionamento agora Para outros A gente não fala de relacionamento A gente fala da vida como um todo Seja relacionamento amoroso Familiar Trabalho Profissão Tá? Andando com pessoas erradas Pra muitos aí Estão andando com pessoas erradas Fazendo coisas erradas Cuidado com ilícitos Lícitos Precisam orar Bater o joelho no chão Mesmo E buscar espiritualidade Terapia Pra poder superar O que precisa ser superado Pra cada um Vai ser uma questão Vai ser uma situação Tá? Mas aqui é resistir As tentações Cuidado com o ego Com a vaidade exacerbada Tá? Se amar Amor próprio É uma coisa A pessoa ser narcisista Egóica É outra coisa Tá, meu amor? Tenha muito cuidado Tá? Tem influências negativas Encarnadas e desencarnadas Junto de você Cuidado Onde você anda Com quem você anda Futuro Quatro de copas Se você Não tomar cuidado O teu futuro Vai ser você Lamentando as tuas escolhas De agora Por que que eu não mudei Quando Carol me alertou Quando eu sabia No meu subconsciente Que eu tava Errada Errado Por que que eu Não fiz o melhor Por mim Senão você vai Colher infortúnio Você vai colher Mágoa É Sabe? Lamentação Autopiedade Axé pra você Virgem Bem-vindos Amores Passado Presente Futuro Vamos ver Onde é que tá Seu pensamento No passado Como está o presente E como pode ficar O seu futuro O que que as cartas Tem a dizer Porque afinal de contas O que os olhos não veem O oráculo revela Não é verdade? Olha A torre no passado Interessante E profundo Deixa a gratidão De vocês aqui Nos comentários Tá? A universo Com a sequência Grabovoi 520 Para atrair Um ganho de dinheiro Inesperado pra vocês Pra essa semana Ainda Fartura Abundância Nove de pentáculos No presente Uuuu Amei 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 Demais Demais Cara Futuro Pagem de espadas Tem trabalho Muito trabalho Pra você Vamos começar A torre no passado Você sabe onde é que tá Seu pensamento agora? Quando você teve que Reconstruir tua vida Ou desconstruir Pra reconstruir novamente Seja um ciclo difícil Que você tenha passado Vou dar um exemplo Só pra vocês entenderem Tá? Às vezes Saiu de um trabalho Foi demitida Foi demitido Mas foi Bom demais Porque depois Você iniciou em algo Muito melhor Ou Um relacionamento Que terminou Que você achava Que era o fim da linha Que não tinha Sabe? Ai meu Deus Nunca mais Mas foi melhor Você arrumou Outra pessoa melhor Ou até A reconstrução De um relacionamento Que julgava Acabado E vocês conseguiram Juntos Sair Da crise E vencer juntos Sabe? Você tá se lembrando De algum marco Que você precisou Ir pra lama Pra renascer Digita aqui Eu renasço Feito a fênix E hoje Não é diferente Disso não Mas não é mesmo Você vai renascer Quantas vezes Precisar Quantas vezes Precisar Fechou? No presente Nove de pentáculos Ai eu gostei Ai eu gostei As cartas hoje Estão maravilhosas Aqui é prosperidade Abundância Fartura Aqui é colheta Meu amor Você colhendo frutos Do seu esforço Tá colhendo ou não? Pois vai colher logo em breve Muito antes do que você pensa Até o final do ano Carol Não, não, não Até no máximo Semana que vem Estourando Você começará A colher frutos Do seu esforço É trabalho que chega É oportunidade de ganho É você ingressando num projeto Ou finalizando um projeto Pra concluir O que você quer Sabe? Ter abundância Fartura É dinheiro Gente Pra mim aqui É dinheiro É felicidade É família É amor É a família em paz Os filhos encaminhados Sabe? É dinheiro chegando É trabalho É tudo Digita aqui Eu recebo Eu aceito Porque eu sou a prosperidade Axé? Axé Futuro Pagem de espadas Por isso que eu falei Vai ter que trabalhar Tem muita ralação Pra você Viu meu amor No futuro Você vai colher frutos Que eu tô te falando Sobre O seu empenho O que quer que seja Porque aqui no futuro Logo em breve Você já entrará Em uma nova Um novo projeto Uma nova opção Uma nova opção Sabe? Uma ramificação Dentro do que você faz Vai se apresentar A você Você vai dizer Pensar Pô, eu me jogo Ou não me jogo Eu vou ou não vou Vai sim Você vai sim Eu puxo a orelha Orelha mesmo Você vai Você vai Você é próspera Próspero Tá? E aqui é Organização O que as cartas pedem A atenção Sua Organização Quando eu falo pra vocês Fecharem na caverninha Pra não fugir do foco Que vocês querem pra você É por isso Precisa organizar Anotar Escrever Né? Organizar O financeiro Organizar a casa Que as coisas Começam a fluir No futuro Axé Meu amor O...